E aí, e aí Ai, que lindo Vamos lá, só caliza aí Mais legítimo Vai molhar só Tá bom, viu Vai, 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 vai 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 Ó, Marcos, barão Marcos Marcos, barão Marcos Estamos aqui diretamente Best Carreiro World Onde nós estamos aqui Nessa carreira aqui Na água Descendo a cachoeira É maravilha Caravana espiritual Da Angria Filma aí, vem, filma aqui Mais Aí, mãe Agora tem gente Repetendo a outra Nós já estamos aqui Vamos parar, vamos descer Vamos parar, tá bom, tá bom Tá bom, não se vai não Descer pra onde? Respire fundo, gente Respire Tá escrito ali Ah, vamos cá da água Amor, é aqui Vai, vai, vai E agora E agora E agora E agora Cortado no mar Ó o tubarão, ó lá Ó o tubarão, ó Ó lá o tubarão É SIM Ó o tubarão, ó A rocha da rocha Filma, filma aqui Filma aqui Agora, agora, agora Agora, agora Olha o pacato que me jama Olha o pacato que me jama A rocha que me jama olha, olha o dia Olha Oi Eu falei Olha que